A Celeste que anuncia que a partir de 25 de outubro será extinto o serviço de religação de urgência. A partir desta data, a empresa passará a cumprir o serviço de religação estabelecido pela ANEEL, que estipula um prazo de até 24 horas para a religação em uma área urbana e de 48 horas para a área rural. O motivo pelo qual é que houve uma demanda significativa, um aumento desse serviço de um ano para o outro na faixa de 15%. Se comparados os dados de 2018 com 2019, esse tipo de serviço para a empresa aumentou em torno de 15%. Então houve uma demanda muito significativa. Nos grandes centros urbanos, que têm muitos problemas com mobilidade, com trânsito, fica inviável para a empresa fornecer esse serviço no tempo adequado, que é o tempo de 4 horas. Vale lembrar que o regulatório é religar em urgência dentro de 24 horas no perímetro urbano e dentro de 48 horas no perímetro rural. Esse serviço que a Celeste oferecia até então e oferece até o dia 25 é algo a mais do que a legislação prevê. É importante frisar que a Celeste tem até 24 horas, não que o consumidor seja religado no último horário, no último minuto. A empresa tem até 24 horas. Então se um consumidor pediu sexta-feira às 15 horas da tarde, a Celeste tem até 24 horas para ligar. Lembrando que nós temos equipes próprias e equipes terceirizadas para executar esse tipo de serviço. Então não muda absolutamente nada no perímetro urbano até 24 horas e no perímetro rural em até 48 horas. Então não muda absolutamente nada no perímetro urbano até 24 horas.